E aí, agora nós vamos de quem, hein? Vamos de Lee Shin, esse personagem que a gente ganhou recentemente. É a primeira vez que eu tô tentando aqui, e uma partida com ele. Eu acho que entre todos os personagens do topo, cara, ele é um dos mais difíceis, galera, esse personagem aqui. E ele tem um estilo, né, sei lá, parece um Dante. Olha as skins do cara e olha, lâmina fervente. Muito massa, ele fica nessa transformação tipo Berserker. E vou cumpri-lo. É massa essa espada aí. A quadrada, essa quadra, essa espada zona quadrada, aí ó, céu e inferno. A skin. Eu não entendi muito não, pra ser sincero. Deixa eu mudar a skin. É muito bem feita a animação dos personagens, né, na hora de apresentar as skins. Mas é como se a roupa, né, um lado bom e um lado mal. Ali um detalhe branco e mais escuro. Mas eu, ele é um dos personagens do topo. Assim, que eu considero, né, que eu tava olhando assim, o estilo de jogo dele. Eu acho que um dos mais difíceis de jogar, gente. Porque ele tem três tipos de transformação, esse cara. Tem três níveis de transformação. E todas mudam a habilidade. Na verdade, no começo, você está na sua forma normal. Acho que talvez como se fosse de humano, eu entendo isso. Aí quando você pega, eu acho que level 3 ou level 4, eu não sei. Vamos ver aqui como é que é. Ele fica loiro. Que nem tá aí na imagem. Pensa aqui. Bora lá, porta do topo. Ó, você vai ver que no decorrer da gameplay, ele muda até o estilo dele andar, ó. Aí, ó, vendo? Ele tá com o cabelo escurinho, ó. Segurando a espada com as duas mãos. Aí logo depois que ele pega level 3 ou é level 4, ele fica loiro. Ele fica numa postura mais reta. Ele fica tipo... Mas como se fosse... Mas, sei lá. Ele anda tipo reto. Tipo travado. Ele segura a espada só com uma mão, ó. Aqui ele tá segurando com as duas, ó. Vamos ver se a gente causa dano nesse maluco aqui. Tá desembarcando, né, Fih? Vem. Vai ficar, velhote. Ai, correu. Aí, ó. As skills dele, ele joga as coisas. Na terceira transformação, acho que... Não sei se muda a habilidade. Vamos ver aqui como é que é, né? Se muda. Só sei que quando ele entra em Fantasy, ele fica massa. Ele fica todo vermelho. Fica muito foda esse boneco. Fica muito massa. Nossa, mano, essa skill, ela sai transpassando tudo. Eu só não acho que não arranca muito tanto. Poderia arrancar muito mais. Ai. Vai pra cá. Toma. Isso, pode vir aí, que o dano é alto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O cara vai matar. Ai, meu Deus. Show. Bora. Eu sou o guardião de Chang'an. Não, filho. Foi nada não. Relaxa. É agora, galera. Tem a transformar, tem as duas últimas lá. Aí, ó. Ele fica loiro, ó. Tá vendo? Olha, ó. Só com a mão agora a espalha, ele segura. E mudou, ó. A habilidade, ó. Aí, vamos sair fora, vamos sair fora, vamos sair fora. Nossa, mas parece que ele fica lentão, viu? Ele fica meio que lentão. Um aliado foi abatido. Mas fica muito... Ele fica muito imponente, velho. Uh. Ele joga, mano. Não é mais, tipo... A habilidade vai, tipo, onda de choque, assim, no cara. Não é mais, assim, tipo, no chão. Vai de... Porque no começo era no chão, ó. Uh. Tá, ele jogou, foi duas de uma vez. Porra, mano. Muito massa. Deixa ele chegar aqui. Nossa, mano. Muito foda, viu? Agora, essa que arranca dano, essa habilidade. Olha onde é que ele tava. Sai daí, filha. Oh, tem condado. Deixa eu deixar quieto. Vou farmar aqui, porra. Vou pegar aqui essa... Essa florzinha do teleporte, né? Qualquer coisa a gente dá... Aí a gente teleporta lá pra baixo. Ele tá de boa lá farmando. Ele não vai querer vir pra cá, não. Eu tô com quase a metade de HP, mas... Ah, ah, ah. Então, meio que compensa. Ele é muito melee, esse cara. Nossa, mano. Mas essa puxada dele é muito chata, velho. Ai, voltei. Nossa, mano. O que foi isso, velho? Mano do céu. A ult dele não faz nada, velho. Só transforma mesmo. Achei que dava um dano quando se transformasse. Bote pra cima. Nossa, velho. Show. Levantou o cara ali. Olha o dano, velho. Olha o dano disso aqui. Muito massa, velho. Ele, assim, na forma frenes. Ele é muito forte, velho, esse maluco. E ele corre mais. Ih, gente. Tirou o TP? Eu dei teleporte e... E des-transformei e cancelou o teleporte. Boa, gente. Mas tá bom. Vamos lá, vamos lá. Vá para a rota farmar. Não, meu filho. Isso aí eu já sei. O que ele é farmar pra ficar forte. E meter a porrada nesses caras. Muito massa, velho. Ele lembra o... Sei lá. Aqueles personagens do David McCry. Ele é muito parecido com os personagens do David McCry. Eu nunca... Desculpa, galera. Mas eu nunca joguei o David McCry. Eu vi a galera jogar. Eu tinha até vontade, mas... Na época eu era... Eu era viciado em outros jogos. Tipo, GTA, futebol. Aí eu não tive a oportunidade de jogar o David McCry. Mas eu sei que é um jogo muito foda. Nossa, mano. Taquei tudo nele aqui. Eu não sei. Galera, é o que eu tô dizendo. Ele é difícil de jogar. Vocês viram? Eu joguei ali... Dei o dash. Joguei a segunda. Dei a terceira. Aqui vai três lâmina. Aí, na hora que a gente volta em ult. Ele fica lá carregando. Canalizando a transformação. Bota mais um pontinela. Pode ser que seja mais rápido. Mas olha. Muito massa, velho. Esse aqui levanta o cara. E ele fica... Ele fica... Nessa forma aqui. Ou tá na forma humana. Na forma super saiadinha, né? Que cabelo louro. Pegar aqui essa curinha de boa. E pode vir, meu filho. Pra cima. Que a gente tá preparado. Um inimigo foi abatido. Pegar esse... Eu tô pegando esse teleporte que não tô usando. Mas não. Não, mas qualquer coisa, né? Se precisar, já tô com ele. Olha ele lá. Vamos lá. Vai ficar? Oh, mano. Mas ele também arca muito dano, velho. Esse cara. Essa ulti... Não sei se é a ulti. Acho que é a ulti dele. Que ele chama esse... Esse espécie de poste. Ele prende o cara, mano. Acho que prende todo mundo da... Na TF. Ele é muito forte nesse filme. O último demônio se tornou salvador. Bora aqui. Vai ser ele vem pra cá. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Ele vai pedir, viu? Ai. Deixa eu lá. A gente tá... Muito forte. Assim, eu só não sei como é... É o que eu tô dizendo. Esse personagem aqui é muito difícil. Eu não sei ainda como é que joga com ele. Porque eu já vi a galera jogando, mancha. A galera destrói com esse personagem aqui. Ele é muito forte. Tem uma hora que ele fica jogando um cara de onda no cara de habilidade. Falta no parar. Eu não sei se é... Se é equipamento lá pra frente que ele fica jogando direto. Olha aí quem tá aqui. Olha o lança-fado, mano. Não, 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 lan. Não, não. Sai. Ah, mano. Gastei um flash, velho. Tô sem flash agora. Na hora que eu for tretar com o cara lá que eu precisar, já era. Aí lá vem o véio, ó. Sai, véio. Sai, véio. Não, não, véio. Não, 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 não. Não. Morre. Isso. A gente morre mais mal. Porra, mano. Foi ótimo. Pelo menos aqui o É Nossa. A gente não perdeu, assim, 100%, a gente não perdeu 100% de nada, né? Foi meio que meio a meio. Eu morri e ele morreu também. Então, meio que tá safe, né? Meio que empatou. Tá de igual pra igual. E eu matei já quatro vezes. Caramba. Calma, galera. Vamos tomar. Entendido. Paste. Eu vou continuar subindo aqui no top. Ainda não leve... Levamos a torre? Os minis levaram a torre? Nossa, véio. Falta 55 pro flash. E ele já tá aqui, o véio chave. A galera que tem uns skills nele. Nossa, mano, ele tem muito dano, véio. Olha aí, ó. Como demora a gente se transformar. A gente tá perdendo? Como assim, véio? Vem cá, seu. Vem. Eu ainda não entendo como é que comba com esse personagem aqui. Eu não entendi muito bem. Mas que ele é massa, ele é massa. Ele é estiloso, ele. É muito massa porque você fica ali alternando, né? Entre as habilidades e tudo mais. Vou derramar isso aqui. Ele não tá por aí. Olha, olha o Lando. Deixa eu ver como é que ele vem, véio. Não, 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 Lando. Porra, véio. E aí eles vão cobrar. Pronto. É torre aí agora. Alguém defender a torre, time? Nossa, véio. Olha como é esse véio. Olha a velocidade desse véio, mano. É o Mestre Kami. Ele tá ali, ó. Pegando o meu teleporte, ó. Safado, mas esse véio, véio. Vamos lá. Vamos lá. Botar mais um pontinho aqui. Finalizamos a ult. E vamos pra cima. Vamos com tudo. Nossa torre caiu. Vamos tentar farmar aqui o máximo que dá, gente. Tentar ficar forte. E já fechamos o outro item, ó. Vamos tentar dar o máximo de dano nele. Bem, assim, tentar tomar cuidado com o Lando. Ele tem um gank muito forte, véio. Ele vai pra cima do cara, debaixo ali do chão. E quando sai ali, já é em cima de você. Ele causando muito dano. Olha o que foi isso. Olha aí, mano. Dá pra segurar a habilidade, véio. Se você segurar primeiro, ele fica carregando. Nossa, véio. É o quê? É o quê? Agora ele não escapa, não. Ele vai morrer. Não, não, não. Não, véio. Não, véio. Não. Mano, que véio, dois. Eu quero tirar o pão. É agora. Vamos lá. Vacilou, filho? Acho que ele não tinha como escapar, não. Acho que ele ficou ali porque ele não sabia. Acho que ele tava sem escape. Olha aí, ó. Carrega, ó. Vê não? Você carrega, ó. Ah, rapaz. Ele... Parece que ele fica mais rápido, gente. Ele carrega e dá uns ataques em um... Nossa, mano. Chegou você ver a espada passando... Ó, o Lan, safado, ó. Toma. Nossa, mano. Mas o Lan tá muito forte, velho. Eu saí fora. Ai. Nossa, véio. Que vacilo, velho. A gente tá levando uma salva cruel do Lan. Nossa, mano. Também tá 15x20, velho. Acho que... Acho... Tá difícil essa daqui, viu? Ainda mais sem domínio do personagem. Tô achando que a gente vai perder essa daqui. Estou sentindo. Mas vamos... Não vamos perder, não. Vamos pra cima. Vou desistir, não. Dá pra virar. Cuidado aí. Ó, o Den aí. Mas eu não sei por quê. Eu acho que o Den é mais forte que o Lan. Não, assim... Ambos são fortes. Não existe isso. De um pensar que é uma forte que o outro. Mas... O Den, ele é tipo mais... Ele é mais parrudão as habilidades dele. Ele faz uma mais rápida. O Lan, ele é muito... Ele é assassino, ele, né? Olha aí, ó. Como é que vem os dois aqui. Vamos levantar logo ela aqui. Foi. Sai fora, sai fora, sai fora. Vamos correr aqui. É massa, mano. Ele carrega, mas ele fica um... Tipo um... Ele fica como se fosse uma aura vermelha nele carregando. Olha aí, ó. Tá vendo? Muito foda. E... E parece que ele corre mais rápido também, né? Quando tá carregando. Olha, rapaz, olha. Levantou, foi. Uh! Gostei. Pronto. Carregou, ó. Top, mano. E recupera a life. Sua equipe destruiu uma torre. Olha aí, mano. Recupera a life, velho. Nossa, velho. Como é que eu não saio... Nossa, esse boneco é muito foda, mano. Sai, 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 sai. Olha aí, ó. Ele corre rápido. Recupera a life. Bora pra cima. Pronto, clã. É descobrindo sem ler, tá? Eu não li, não. Não vou ler, não. Eu vou... Ver na... Na marra aqui mesmo. Olha aí, ó. Ele... Você segura. Ele fica carregando. É o Red vai nascer aqui. Ih, mano. Olha o Lan lá embaixo, ó. Volta, time. Ih, rapaz. Que é isso aí? Não, 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 não. Ai, não, gente. Ai, não. Ai, não. Ai, velho. A gente lá em cima... Todo mundo e o Lan lá embaixo, mano. Levando tudo. Tava era tudo lá também. Tava... Tava Super Minion. Tava Dragão. Olha, meu Deus. Nunca mais tinha visto essa média. Ó, 7.9. Foi mal, time. Foi muito mal que essa partida. Ele é difícil, velho. Esse boneco é difícil. Olha o Deon Way. Era o nosso Django aí. Foi MVP. Né, o... Nosso Suwax aí. O Wax do Dota. Vamos dar joinha aqui pra eles. Aí, mano, ó. E o Lanney matou muito, velho. Ele só teve...